Você sabia que Liales corre o risco de ficar sem combustíveis? Não, estou sabendo agora. Não é bom para uma cidade igual a nossa, né? Mas se vier a acontecer, com certeza não vai ser legal, né? Não, eu não estava a parte dessa situação não, não sabia não. Muitos consumidores ainda não sabiam da possibilidade de faltar combustíveis nos postos do município. O colapso no abastecimento está deixando consumidores e donos de postos preocupados. Alguns motoristas tentam se prevenir, enchendo o tanque e economizando o quanto podem. Agora eu vou ter que repensar no meu modo de abastecir o meu carro, né? Porque eu não costumo encher, até porque a gasolina é quase 4 reais, a gente não costuma encher tudo. Mas como estou sabendo dessa informação que está me dando agora, de repente é uma ideia interessante, né? O temor de faltar combustíveis nas bombas, não só de postos de Linhares, como de todo o Estado, é porque a entrega no porto de Vitória não foi feita devido a problemas operacionais ocorridos no navio de distribuição da Petrobras. É, e por conta disso, quem paga a conta é o consumidor. Os preços dos combustíveis tendem a aumentar. Neste posto daqui do município de Linhares, o diesel já teve um reajuste de 3 centavos. E a gasolina comum, que está a 3 reais e 79 centavos, pode chegar a 3 reais e 89 centavos. Empresários estão tendo de buscar com recursos próprios os combustíveis nos portos de outros estados. Mas mesmo assim, ninguém sabe até quando os estoques vão aguentar. E é claro, atender toda a demanda. Nós já estávamos fazendo, desde o Natal, viagens ao Rio de Janeiro. Porém, estava segurando, represando, achando que ia normalizar. Mas, infelizmente, não normalizou. Então, tende a vir aí alguns aumentos.